Eu sou o Fabrício, mais uma vez você está no HRC. Sua presença aqui me honra muito, obrigado por estar assistindo aqui os vídeos e acompanhando o canal. E colecionar carrinhos para mim é uma diversão, é algo que eu faço para colecionar amizades acima de tudo. Então, vem comigo que eu vou mostrar mais uma aquisição dessa semana para você. Hoje, eu vou estar mostrando para vocês aqui, que acompanham o Hot Race Club, uma miniatura que eu encontrei nas gôndolas e que a primeira coisa que me chamou a atenção nela foi o número. Eu sou, de certa forma, muito aficionado com essa questão de números, tem alguns números que me chamam muito a atenção. Por exemplo, eu achei muito bacana, muito bonito o número 16 nessa miniatura. Essa miniatura é um Hot Wheels de 2007, um Ford Mustang. E ela faz parte da coleção HW Art Cars. Ou seja, são uma coleção dedicada a miniaturas com pinturas diferentes, com pinturas estilizadas, com pinturas artísticas. Mas, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção nessa miniatura aqui, é a falta de detalhamento aqui nas lanternas traseiras, no para-choque traseiro, até mesmo no aerofólio. Vou falar com vocês que a roda dela aqui ficou super legal. Ficou muito legal essa roda aqui. E vamos lá, novamente, olha só que show esse número 16, hein? Olha que show essa roda aí, com essa cor, hein? Vamos olhar aqui por cima, novamente o 16 ali, o volante dele no formato de pizza. E aqui, agora, vamos olhar a frente dessa miniatura. Hum, compensa até pegar a lupazinha aqui, para a gente ver com os detalhes a mais. Olha só que frente, olha que detalhe a pintura, coisa assim. Não tem muita coisa de fora do normal nessa miniatura. Ela tem chassi de plástico, carroceria de metal, rodas de plástico, mas ela tem dois apelos extremamente fantásticos para mim. Primeiro, essa pintura aqui eu achei muito legal. Tem a questão de ser um Mustang. E, sem dúvida, o Mustang é um carro emblemático, é um carro, assim, extremamente legal. E quem, tipo, nunca sonhou em ainda dar uma voltinha no Mustang? Muito bom mesmo, muito legal. Galera, não vou me alongar muito hoje. Um forte abraço a todos vocês. Cuidem-se bem. Na próxima semana, voltamos aqui. É um pouquinho melhor, porque a câmera está difícil de segurar ela. E até mais, valeu! E até mais, valeu!